Os adolescentes suspeitos de terem feito uma emboscada e matado duas pessoas em Rio Preto foram apreendidos. Um deles confessou a participação no crime. As investigações levaram em conta as imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas. Por meio de um trabalho de inteligência, a Delegacia de Homicídios da DEIC de Rio Preto identificou um dos possíveis autores do duplo homicídio ocorrido esta semana na cidade, um adolescente de 17 anos. A justiça já determinou a internação do menor. E a mãe acabou acompanhando a noitiva dele, onde ele confessou a participação no crime. Posteriormente foi apontado um local onde haviam armas. Infelizmente a gente não achou as armas, achamos uma cápsula íntegra de calibre 9mm e um estojo deflagrado de 38mm e algumas substâncias torpecentes. Depois desta apreensão, os policiais civis localizaram e apreenderam outros dois menores, também suspeitos de participar do duplo homicídio. A polícia acredita que o crime foi praticado mediante emboscada, já que os suspeitos atraíram as vítimas para serem surpreendidas e mortas. Um dos indivíduos dos adolescentes tinha uma rede social fake e ao ver o desafeto oferecer no celular um iPhone 7 Plus, com essa rede social fake, atraiu ele para a emboscada. Eles chegaram a buzinar esperando que uma moça, a rede social fake era de uma moça, aparecesse no local para comprar o celular quando chegaram os dois atiradores, um de cada lado do veículo do Uber e efetuando os disparos. Todos os três foram formalmente ouvidos na presença dos responsáveis e de uma forma ou de outra confessaram a participação. Tem uma quarta pessoa para ser localizada. O crime aconteceu no último dia 30. Câmeras de segurança mostram o momento em que as vítimas, dois adolescentes de 16 e 17 anos, chegam ao local em um carro de aplicativo e são mortas a tiros. Com os adolescentes suspeitos de participação no duplo homicídio, foram apreendidos outros jovens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. No total, foram cinco adolescentes. As investigações prosseguem com os menores recolhidos e o caso será enviado para o Ministério Público e para o juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, vamos lá.